E aí seus mitos, salve, salve pra todo mundo que acompanha os nossos conteúdos aqui do canal. Galera, e hoje vamos estar continuando aqui na série do Lucas Lopes, na série dele. E já vamos galera, aqui nós já temos 16 partidas nessa temporada e vamos então estar enfrentando o Vilha Real, né família? O Vilha Real que anda bem no campeonato, hein? E vai começar galera, e bola rolando, tá valendo galera, é a primeira partidinha aqui no canal e vamos tentar vencer esse time. Lá vem eles, na pressão aqui, afasta, vem o Lucas Lopes que passa de calcanhar ali, vai dar certo, quem pega, quem não pega. E aí o Lucas Lopes já passou, recebeu o Lucas Lopes, pode fazer a chance, eita, 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 eu vi falta ali, mas segue o jogo. Segue o fluxo, e o Vilha Real vai tentando aqui, já vem eles pela direita, pela esquerda, né família? Aí vem aqui agora pela direita, lançamento pro Firmino, e ficou aí, não deu nada. E vem aqui, vai, bola aqui pro Lucas Lopes, vem ele, já recebe, dominou nos peitos, vem o Lucas Lopes aqui, caçando espaço, não acha, ninguém passa. Passa o Ibra ali, o Ibra tava se desmarcando, mas não conseguiu dar continuidade na jogada. Aí vem aqui o Real Atlético de Madrid fazendo a arrancada, Lucas Lopes já deixou na saudade, vem Lucas Lopes, que lindo drible, se desvencilhou ali da marcação. Então vai o chute, gol, e que golaço, que belo gol do Lucas Lopes, e tá lá, ampliando galera. Galera, tentou, tentou, e aí, uma hora ou outra ele vai ter que colocar a bola no fundo das redes. O golaço tá lá, é dele, e vamos galera aqui, nós precisa dessa vitória aqui, o Real Atlético, o Real Madrid galera tá na frente, hein, lá no campeonato, na tabela. Mas vem o Lucas Lopes aqui, já recebeu no meio, vem ele carregando, não consegue, vem Lucas, caça aqui. Cadê o Ibra, cara? E aí, ele vai resolvendo tudo sozinho, o Lucas carregou, vai ele pela direita, bateu o cruzado, gol! É dele! Bateu o cruzado no canto direito do goleiro, e nada pode fazer, hein. E tá lá, galera, já no finalzinho do primeiro tempo, Lucas Lopes já cuidou ali de colocar o placar bem favorável pro Atlético de Madrid. Vem ele aqui carregando, quem sabe pode ser o último ataque, vem, já meteu um driblaço, vai daí! Passou muito perto dessa bola, galera. Caraca, eu achei que ia fazer uma curva ainda, mas fez, mas não foi tão suficiente, né família? E, olha aí, olha aí, vai acabar o primeiro tempo. E, tem mais um ataque ainda? Vem Lucas Lopes, então. E, meteu uma canetaça, vai fazer um golaço, pá, pra fora, galera. Mas, acabou o jogo, acabou o primeiro tempo, bem no último lance, cara. Caraca, se ele faz esse gol, era golaço. E aí, foi o primeiro gol dele, belo gol, né? Belinho, um gol, né? Um belo gol do cara, né? O cara brinca, o cara brinca. E, bola rolando, tá valendo, então, o primeiro tempo, o segundo tempo da partida, aí vem Lucas Lopes, já vai fazer a graça, não solta a bola, o cara é fominha, galera. E aí, vem aqui, já solta a bola ali, pro cara, que não fez bosta nenhuma. E, ele recuperou aqui, do jeito que ele gosta, é no mesmo, é do canto que ele é favorável. E aí, marcação, muito forte ali, em cima do Lucas Lopes. E aí, o Atlético, o Atlético vai bem. Lucas Lopes, vem ele agora. E aí, fez a graça. Vem, cadê o Ibra, cara? Vai, vai, Lucas Lopes aqui, carrega pra lá e pra cá, ninguém passa de letra, golaço! Golaço, 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 golaço dele. E colocou lá no fundo das redes. Caçou, caçou, mas achou o gol, né? Que é o importante. Nada de Ibrahimovic. E ele coloca lá na gaveta essa bola. Que lindo, 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 lindo gol de Lucas Lopes aqui na partida. E aí, vamos. Olha o Lucas Lopes, galera. Fazendo uns belos gols, hein? Tô gostando de ver. Vem, Atlético de Madrid, já na roubada de bola. Que isso! Cara, esse cara é habilidoso, hein? Nossa Senhora, mano. E vem contra-ataque aqui agora, do jeito que eles gostam. Vem o Ibrahimovic. Tá ali o Ibra. Tá ali o Ibra. Aí vem, lançou na grande área. Ibra! Gol! O laço do Ibra no lugar certo, no canto certo. Ibra Ibrahimovic colocou lá no fundo das redes. Que era o gol do Ibra no lançamento do Lucas que não ia para o Ibra Ibrahimovic. Mas parece que a bola procura o homem, hein? Não tem jeito, não tem jeito, não tem jeito. Tem que ser ele ali na referência. Ih, rapaz. É, rapaz, essa coisa tá feia, hein? Ih, vem Atlético de Madrid. Atlético, não. Vem Vila Real. Ih, rapaz. Que que é isso, cara? Caraca, mano. Será que era para vermelho, galera? Será que era para vermelho, galera? Cara, que eu errei o tempo, totalmente o tempo, cara. O carrinho aqui. Não era para ser assim. Tirou o cara da parte. Eita. Caraca, eu errei esse lance, cara. E aí, galera? Tirou o Lucas da... Nossa, velho. Puxa. Errei o carrinho, galera. Faz parte, faz parte do... Do... Do jogo, né, cara? Cara, eu não podia ter errado esse carrinho, velho. E vai acabar o jogo, não. Vem João Félix, driblaço. Gol. Que golaço do João Félix aqui, galera. Golaço do João Félix. Colocou lá, hein? Que... Que bonito, hein? Que coisa boa. E aí, completou a goleada aqui. Completou o chocolate aqui, hein? E vai acabar o jogo. Termina a partida. E... Já vamos aqui. É, família. Vamos, então, aqui, tá? É, essa partida... Nós estamos de fora. Estamos de fora dessa partida. É... Pela suspensão. E vamos, então, aqui... Vamos ver... Pela Champions League, então... Pela Champions League. Então, vamos estar jogando contra o Cagliari. Time italiano, se não me engano. Nós já enfrentamos eles pela... Pela equipe do Arsenal. Nós estávamos no Arsenal ainda. Aquele baita time que nós fizemos história. E... É isso aí, galera. Time italiano. Vamos nessa. Vamos em busca. Temos o Olheira aqui na partida. Vamos em busca dessa vitória. Mais essa vitória, né, família? Foi uma partidaça, hein, galera? Foi... Uma... Partidaça do Lucas Lopes. Na primeira partida desse episódio. E vamos, então, estar fazendo esse feito. Estar tentando fazer esse feito. Certo? Então, aqui, galera. A bola já está rolando, hein? Só falta show. Só falta show deles. E vamos, então. O Cagliari já toma iniciativa aqui. Já vem tocando. Esse time é bom de passe. Não é impressão minha. É bom de passe os caras, hein? E aí, já vamos aqui. Está fechando aqui para não passar. Quateng ali. Cara, que nome feri. Eita. E vamos aqui. Já joga na defensiva. Será se vem alguma coisa? Ih, rapaz. Jogou no pé do cara. Vem ele. Carregou. Está sozinho. Puxou para o lado. O goleiro não caiu. Mas agora foi. Gol. E não demorou muito para ele colocar no fundo das redes. Que bobeira das águas por fazer uma inversão, cara. Tu está fazendo a inversão de bola do lado do Lucas Lopes, cara. Tu está maluco, cara. Não pode fazer isso do lado dele, não. Não pode. Não pode. E aí ele tratou de colocar no fundo das redes. Eita. Está abrindo uma porteira aqui, hein. Vem Lucas Lopes. Vem Lucas Lopes carregando. Vem ele. Derrubou dois num drible. Aí vem ele carregando para lá, para cá. Deixou o cara na marcação. Bateu. Gol. Boa dele de novo. Golaço. Golaço dele. Tirou todo mundo da marcação. Ninguém acompanhou. Ele colocou lá no canto. No canto do que o goleiro estava, cara. No lugar que eu menos imaginava que ele ia colocar essa bola. Ele colocou, cara. Não foi cruzado, não. Que é isso. Foi no canto do goleiro. E não deu tempo do goleiro fazer envergadura e pegar essa bola. E vem, vacila aqui. Vem ele. Deu a chance. Lucas Lopes. Aí vem ele. Já domina. Meteu ali meio com um bonézinho de peito. Já derrubou todo mundo. Vem ele carregando para lá e para cá. Quem passa, quem não passa. Ninguém passou. Ele vai. Colocou lá no cantinho. Golaço. Gol. Colocou lá no cantinho, família. No cantinho não. Na gaveta. Golaço do Lucas Lopes. Eita. Que golaço, cara. Que golaço. Que golaço dele. E... Colocou. Cara, que ele vai para lá, vai para cá. Ninguém passa. Ele só... Eu só sei, cara. Que ele vai abrindo a marcação. Os caras vão enfrouxando. E aí ele coloca onde ele quer essa bola, hein. Aí vocês estão de sacanagem. Os caras estão errando tudo. Vem Lucas Lopes aqui. Será mais gol. Tentou um passe. Perdeu a chance. Vem Cagliari aqui. Pode ser o último lance da partida. Perdeu a bola. E vai explodir para frente. Acabou o primeiro tempo. Termina o primeiro tempo. O Ibra está ali, hein. O Ibra está ali. Vamos naquela conversa. Naquele converseiro. E... Jogão, hein. Jogão, 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 jogão. Jogaço de bola. E vamos então aqui, galera. Está rolando o segundo tempo. Vem ele. Vem Lucas Lopes carregando aqui. Aí vem ele. Teotapa. Passa para o meio. Não consegue. Aí vem Cagliari aqui tentando. Vem tá aí tentando sair jogando. Aí vem ele. Olha aí. Vem Cagliari carrinho. Saída com o Lucas Lopes. Que lindo passe. Que lindo passe. Vai fazer. Tem que fazer, cara. Com o laço. Cara. O Lucas Lopes, cara. Tem uma hora. O cara brinca dentro do campo, velho. O cara brinca no jogo. O que é isso, cara? Tudo que eu penso esse cara faz, mano. Não é de hoje. Tudo que eu imagino esse cara faz. Peguei a bola ali. Dei uma olhada. O cara passou. O Lucas Lopes colocou a bola onde? Da forma que eu imaginei, cara. Caraca. Mano, esse cara brinca. Brinca, brinca, brinca. Que isso, cara? Que isso, cara? Vamos. Vamos, então. Aqui vem ele. Já está com a bola. Já deu um passe ali. Ainda bem que deu um passe, hein? Aí vem ele. Será se recebe? O Ibra tentou para ele. Outro tenta também. Mas a bola não vai para ele. E aqui vem. Vai acabar o jogo, hein? Vai acabar o jogo. Vem o Ibra aí. Vamos ver o que será. Mais um. Aí vem ele, hein? Aí vem o Lucas Lopes. Não. Dá uma freada aqui. Rapaz, já entortou o homem. Vem ele. Deu uma travada. Olha o passe para o Ibra. Mas aí acabou perdendo. Acho que vai acabar o jogo, hein? E olha o passe aí para o Ibra ter a oportunidade. E o cara tirou. Aí vem cruzamento na grande área. Quem sobra? E aí vai acabar o jogo. Termina. Acabou. Acabou acabando. E aí está ele, hein, cara? Mano, esse cara vai fazer uma falta, cara. Não pode nem pensar na aposentadoria desse cara nesse momento. Vai fazer uma falta danada para mim e para vocês. É, família. E acabou aqui. Acabou tudo, hein? Família, esse foi o episódio de hoje. Espero que tenha gostado. É, duas partidinhas, hein? Que pena, hein, cara? Que pena, hein, cara? Duas partidas. Mas foi esse o episódio de hoje, galera. Fiquem todos com Deus. Espero que tenha gostado desse conteúdo. E... Fui! 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 Fui!